Seja bem-vindo ao Momento Tira Dúvidas Viver Bem. Um jogo rápido de perguntas e respostas, sempre com um tema muito importante e dicas para a sua saúde. E o tema deste vídeo é Cuidados com os pés para quem tem diabetes. O que fazer quando o meu pé estiver ferido? Identificou algum hematoma ou ferido em seus pés? Eles estão inchados ou com áreas de dor? Um indicado é lavar com água limpa e sabão. Em seguida, cubra o ferimento com curativo seco. Se não conseguir enxergar bem, peça ajuda de alguém para lavagem e aplicação de curativo. E no dia a dia, como cuidar dos meus pés? Aqui vai umas dicas importantes. Mantenha seus pés limpos e utilize sapatos confortáveis com meias limpas. Evite sapatos estreitos ou com salto alto. Para lavar os pés, use água morna. Seque os pés com muito cuidado. No momento de passar a toalha, fique muito atento. Os espaços entre os dedos devem ficar secos. Essa região é onde acumula mais umidade. Não use hidratante entre os dedos. Existe algum problema em andar descalço para quem tem diabetes? É sempre bom evitar acidentes, não é mesmo? Por isso, evite andar descalço. Uma simples topada, se não for tratada, pode causar uma ferida mais grave para quem tem diabetes, como uma úlcera. E não se esqueça de deixar os chinelos próximos à sua cama. Até mesmo o caminho para o banheiro durante a noite pode ser perigoso. Esperamos ter ajudado você com essas informações. Fique sempre alerta com a saúde dos seus pés. Dieta também é importante. Alimentos com alto índice de carboidratos devem ser evitados. E não esqueça, tome seus medicamentos e aplique a insulina nos horários corretos. Por fim, lembre-se de verificar sua glicemia com frequência. Para mais informações, consulte o Viver Bem, programa de saúde preventiva do App Vida. App Vida. Faz bem pra você.